Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Deus faz umas coincidências interessantes, hoje é uma dessas, ontem eu estava falando dessa pessoa e hoje ele está aqui comigo no estúdio e é muito bom conhecê-lo pessoalmente e você tem que conhecer também uma música e uma história de vida sensacional. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou para a central de semeadores. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jóia, né? Como é que está a movimentação aí, meu amigo? André, quero agradecer a participação do Manuel de Jesus de Teresina, Piauí, Nordeste, participando aqui conosco, sintonizado na Boas Novas e ainda no Nordeste a Gildete Januário de Natal, Rio Grande do Norte, é uma telespectadora assídua e sempre está pedindo oração também pela vida dela porque a Gildete com certeza, como os nossos telespectadores, André, creem no milagre, no agir de Deus, né? E é isso que é a Boas Novas, Boas Novas há 25 anos anunciando o Evangelho de Jesus, a bênção de Deus, a cura de Deus e por isso que a gente está falando muito sobre o livro da Boas Novas, André, o Luiz Câmara Milagre, que inclusive, falando em milagre, na página 286 fala da cura de uma telespectadora, ela foi curada de paralisia, enquanto assistia a programação da Boas Novas e Deus operou fé no coração dela e fez o milagre, né? Coisa linda, né? É isso mesmo. Então, a Boas Novas é a história de milagre e você pode conhecer essa história cada vez mais ainda. Nós estamos fazendo uma campanha em pró da Boas Novas nesses 25 anos para o nosso telespectador doar ofertas a partir de R$ 50, a gente vai estar enviando o livro da história da Boas Novas como um brinde aí para você, tá certo? Ligue, participe, vem semear. Vem semear e se você também quer edificar o pastor Ronaldo da Boas Novas, você sabe que produz muito conteúdo infantil, três palavrinhas, missão harpa, cross e coisas que estão bombando para as crianças. Nós também temos um aplicativo, você quer que seu filho consuma bons conteúdos infantis no celular de tecnologia, criança não está vendo muita televisão não, gosta muito mesmo de tecnologia. Quero apresentar para você o aplicativo Gospel Kids da Rede Boas Novas, veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até seis anos, eles têm muitos vídeos brincadeiras. Jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os cinco universos de um novo mundo comigo. Eu sou o Gospel Kids, para mais informações você pode entrar no site e deixa eu aproveitar ainda nesse bloco e te fazer um convite no dia 4 de março às 10 horas da manhã. Deus me deu um desafio de estar à frente de uma igreja local pela primeira vez, então quero te convidar para a nossa inauguração domingo, dia 4 de março às 10 horas da manhã no histórico Templo da Assembleia de Deus, ali no Campo de São Cristóvão 338. Você é o meu convidado, nossos curtos de domingo serão pela parte da manhã, Escola Dominical e depois curto, então você está convidado para essa inauguração, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Olha, como Jesus faz umas coincidências, ontem eu estava no carro com um primo meu e eu coloquei e falei assim, olha, você precisa ouvir, falei assim, esse cara, você precisa ouvir ele e eu coloquei uma música e comecei assim, ah, eu andei tão sozinho, eu pensei que era feliz, feliz, feliz e eu coloquei e hoje ele está aqui comigo, eu nem sabia que ele ia participar ontem à noite, Marcos Freire cantou, missionário, homem de Deus, obrigado pela tua presença, tá queridão, aqui com a gente, junto também com o Lucas, músico, obrigado Lucas pela sua presença aqui queridão, meu amigo, ontem eu estava falando de você e tem mais coincidência além disso, eu descobri hoje, ele faz aniversário no dia, 31 de janeiro, fez quantos anos? 24, e você? Eu faço 31 de janeiro, 34, aí eu falei, uau, idade para ser seu avô quase, obrigado pela tua presença, muitas coincidências juntos, eu te conheci aqui, sério, sou um grande fã, eu achei muito diferente pela primeira vez, estava numa plataforma digital, deixa eu descobrir coisas novas, sabe, aí eu coloquei para começar a ouvir, pessoas que eu conheço, embora sejam músicas novas, eu quero ser gente nova, e eu parei na música e falei, veio para cá e muda, aí entra um rock, aí depois vem um triângulozinho, porque você é nordestino. Eu sou nordestino, sou paraibano e a gente quis inovar com alguns elementos nordestinos, né, a música mesmo sendo pop, ela tem alguns elementos, o triângulo, o zabumba, é muito bonita a nossa cultura e para mim é uma honra, né, representar o Nordeste, a gente que está morando hoje no Sudeste, eu moro em Belo Horizonte faz dois anos já, mas vim de Campina Grande, Paraíba e que honra, que honra. Minha avó é de Campina Grande, para falar nisso, a tua vida de morar, tu morou em muitos lugares, Brasil e mundo lá fora, tu morou dois anos no Congo. Dois anos seguidos. Olha, eu sempre tive um desejo muito grande sobre a África, né, desde pequeno, a gente que nasce em igreja evangélica, a gente sempre escuta muitos profetas dizendo, olha, um dia eu vou te levar às nações, aonde você não for a sua voz vai chegar lá, e eu sempre nasci com esse desejo sobre a África, tudo que era envolvido com a África, o povo negro, as músicas negras me chamavam muita atenção. E aí aos 17 anos de idade, só 17 anos, eu fui convidado para ir para a África, me preparei no início do ano, final do ano. Como missionário. Como missionário, indo sem data de volta mesmo. 17 anos de idade, sozinho, sem pai. Sem pai, sem mãe. Tá crente mesmo, eu pensei que era crente aqui, que isso. É, rapaz, sou crente, aleluia, glória a Deus. Mas já fazia música não profissionalmente? Sim, já. Já profissionalmente. Cantava não profissionalmente, não tinha nada gravado ainda, mas sempre envolvido muito com igrejas, ministrando e tal, em Campina Grande, e aí fui para a África, mas foi lá que eu descobri o meu lado de compositor, que eu não tinha até então, né, e em diversas fases da minha vida ministerial, missionária também, eu acabei vendo grandes necessidades. Tem fotos? Bota algumas fotos lá. Sim, sim. Aí, ó. Isso aí foi agora recente, eu voltei para a África, passei dois anos seguidos, voltei para o Brasil, estou há três anos aqui no Brasil, e no ano passado, em julho, nós voltamos para lá, para a implantação da nossa base missionária, que é a ONG Baluarte, né, visa atender crianças carentes. O Congo hoje, se você for parar para estudar um pouco lá no Amigo Google, você vai ver que é o último no IDH, então é um país que não tem recursos, não tem salário mínimo, escola pública, hospital público, o governo não trabalha para o povo. Então, a gente vê uma grande necessidade, Deus colocou um amor no meu coração, assim, que transborda, é inexplicável mesmo esse amor que eu tenho pelo povo congolês, né, eu tenho também a África no coração, aliás, Angola, eu estava em Angola nessas fotos aí, aí já foi no Congo já, e a gente tem esse chamado, cara, é lindo, eu amo demais o povo africano. Congo, pessoal, é francês, a língua. Francês, né, quem colonizou o Congo foram os belgas. Então, tu aprendeu dois anos, com 17, você suga muita coisa da cultura e da língua. Facilmente. Hoje eu falo francês fluente. Canta em francês? Canto em francês. Não sei se eles tocam em francês, mas... Tem alguma música, sabe? Eu peço coisas inesperadas. Inesperadas, deixa eu ver se você lembra. Alguma coisa em francês, assim, cristã? Você lembra aquela? E tem mais de 400 dialetos. Opa, se tu canta lá na igreja, o pessoal já entra no mistério. Eita, aleluia! Vou pensar que é outras línguas. Vamos fazer o... Eu amo essa música, eu ouço, assim, lá nos streams lá, seu, se tem, assim, 10 mil por dia, 10% sou eu, vê lá que vai ter um IP de um celular. Faz o... Vamos fazer meu salvador, aquela, vamos lá, vamos lá. Eita, vamos lá. Ninguém ali. Ei, eu... Ah, eu andei tão sozinho. Ah, eu pensei que era feliz, 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 feliz. Foi quando eu mais precisava. Não havia ninguém, ninguém ali. Ali. Mas chega o momento que o vazio é encontrado. Só tem amor quem crer. Na vida a gente aprende. Anda com Deus nessa jornada. Eu tenho tudo, tudo em mim, porque eu encontrei o meu salvador. Agora eu sei o meu amor qual é. Eu encontrei o meu salvador. Agora eu sei o meu amor qual é. Eu encontrei o meu salvador. Agora eu sei o meu amor qual é. Eu encontrei o meu amor qual é. Eu encontrei o meu salvador. Agora eu sei o meu amor qual é. E o fim nem precisa rimar. Você contou. Essa é a sensação. É a composição sua, essa música? Composição minha, cara. É um cara muito engajado mesmo. Tu escreve tudo que tu grava ou não? Tem muitas coisas. Hoje eu tenho gravado praticamente tudo que eu tenho composto, né? Esse tempo todo. A gente tem se dedicado tanto, cara. É um tempo de muita entrega. Principalmente esse tempo que eu passei em África. Dois anos praticamente trancado, né? Sensacional. Dentro de uma cultura. Dezessete aos dezenove. Dezessete aos dezenove anos, né? Eu acho muito bonito, né? É um grande exemplo. Sabe, pra quem assiste a gente, às vezes o cara... Acha que tem que ser velho. Dezessete anos já dá pra cumprir. É chamado de Deus, vai pra África lá. E é uma idade até boa, porque assim, não tem muito o que perder. É desprendido de tudo. É verdade. Você casa, você tem filhos, é complicado. Essa é uma idade muito boa pra Deus começar a usar as pessoas. É verdade. Eu costumo dizer assim, a gente tem dois braços naturais e a gente tem uma graça que assiste em si o nosso chamado. Eu costumo dizer que a graça é um terceiro braço. O que o meu braço direito não consegui fazer, o que o meu braço esquerdo não puder fazer, eu tenho a graça de Deus que se levanta e me auxilia pra um chamado e pra um propósito de Deus. Deus é muito mais interessado do que nós que somos chamados. Porque foi Ele quem nos chamou. A Bíblia diz que Ele gerou tudo antes mesmo do ventre da nossa mãe, com um propósito. Então Deus tá muito interessado que a gente cumpra o propósito dEle aqui na Terra. E nossa, é um prazer pra mim, sabe, tá cumprindo esse propósito missionário. Hoje a gente tem viajado o Brasil todo, fora do Brasil, mas o foco é muito pra África. Tudo que eu faço hoje de material, a gente destina pra lá. Hoje eu sou presidente de uma ONG lá, né? Se chama Baluarte. E é uma grande responsabilidade. Mas Deus tá pouco se importando com a nossa idade. Ele depende só da nossa disponibilidade. Se você tem disponibilidade, Deus quer te usar como gente grande, sabe? Deus levantou Davi. Vou terminar esse bloco e o fim nem precisa arrimar. Vou pro rápido intervalo na volta e vou falar. Campina Grande tem o maior São João do mundo. Exatamente. Eu tenho história nisso aí. E eu vou falar um pouco dele aqui. Ele cantou lá. Mas que música é essa? Você vai saber daqui a pouco. Vou pro rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Tô de volta aqui com o Marcos Freire. Olha, sonzera maravilhosa. E não só isso, acho que é uma inspiração mesmo de jovem, de Deus usado e aberto. Eu falei no último bloco, da maior festa de São João do mundo. Campina Grande. Campina Grande. Sua cidade de Natal, da minha avó também. É da tua avó mesmo. A minha avó nasceu lá. E o meu avô nasceu em Natal no Rio Grande do Norte. Natal, sim. Ela foi pro Acma, pai nasceu lá, eu sou amazonense. Ela misturava também, Deus usou umas coisas assim. Me fala como é que chegou no palco e tu cantou nessa festa. Isso. Então, eu recebi o convite, a gente tem uma parceria muito boa com o prefeito de lá da cidade. E ele chegou pra mim falando, Marcos, eu tenho tanto desejo de te ver cantando no palco do maior São João do mundo. E assim, de início eu fiquei um pouco temeroso. A galera vai bater, vai falar mal. É absurdo. As igrejas vão pensar. Eu fui chamar de filho do cão. Aleluia. Só Jesus e Marcos Freire. Cara, e aí eu, meu Deus, será que eu devo aceitar? E comecei a orar, comecei com os meus líderes, minha liderança. Eles disseram, olha, se você foi não chamar os crentes, porque é uma festa pagã, rola muita coisa lá, você não chamar os crentes, mas for pra evangelizar, você tá autorizado. Então, tá bom, eu vou. Cara, aceitei o desafio. Foi uma unção sobrenatural naquela noite. A gente não fez muita coisa, não. A gente só fez tocar e cantar. E a unção de Deus veio, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E foi a tua música mesmo, não é? A minha música, eu fui levar ao show. Não consigo, eu andei, e perdido, eu vaguei. Pode, tu une as duas coisas. Tu pegou e mandou som. Cara, mandei som, a gente tocou debaixo de um som. Ficou apreensível de, pô, a galera aqui não... Inicialmente fiquei, depois de mim vinha tipo um safadão, depois de mim. Eu fui a única banda gospel e pela primeira vez na história de mais de 20 anos de Mal São João do Mundo. E aí eu fiquei um pouco temeroso, orando, fiquei no olho, como dizem os nossos irmãos pentecostais, aleluia. Fiquei no olho, orando, 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 Deus, eu vou subir nesse pau com o Gido. E veio uma unção sobrenatural, foi leve, pessoas, mais de 30 pessoas se converteram na noite. O pessoal que trabalha na técnica disseram, o que é que vocês trouxeram pra cá? Que a gente nunca sentiu isso que a gente tá sentindo. Que legal, cara. E a gente olha, é Deus, Deus é amor, Ele quer abraçar vocês. Então, marcou a cidade. Depois desse ano, que a gente foi a primeira atração a cantar lá, sendo gospel, hoje há uma data exclusiva pra o gospel. Fantástico. Então, glória a Deus, o evangelho tá entrando. Vamos ver, assim, a música dele tá entrando, eu descobri assim, todas as plataformas, no YouTube e tudo mais, eu quero compartilhar com você também uma live do Marcos. Veja só. E não é só quem quer, é só quem crê, levando tua mão, vai, 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 vai. Os anjos, a terra, 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 a O Pai no céu Um glória Um são louco esse dia aí, hein? Foi onde foi gravado? Na minha igreja, lá em Campina Grande. Mesmo morando fora, a gente assinou o contrato com a Sony e aí houve o projeto Sony Music Live e nós fizemos lá em Campina Grande, na minha igreja, com o meu povo. Ele tá aqui no Rio, mora em BH, talvez no Rio, mas assim, ninguém tira Campina Grande e o Congo do coração do Marcos. Não tem como não! Não tem como não, cara! Se tiver uma poncha era Campina Grande e o Congo, ele vai estar toda semana lá. É verdade, a gente procura honrar, porque é a nossa base, são pessoas que nos verão crescer, né? Hoje é muito fácil as pessoas olharem você e te honrarem por aquilo que você se tornou, mas o povo de Campina Grande me honra desde quando eu não era ninguém, quando ainda tinha promessas de Deus, de Deus levantar para as nações. Então a gente tem que honrar mesmo. Eu vou pedir para cantar mais alguma coisa, mas antes, eu tava falando, ele foi pro Congo e eu lembro num congresso de Angola que foi um cantor e é um cantor bem diferente pra gente. Ele tem uma voz muito fina e tem um coral de mulheres que cantam junto com ele, assim, o nome dele é Patrice. Ele canta, era do Congo e ele veio num congresso desse, no nosso impacto, em Angola. E eu perguntei pra ele, vim, que você conhece ele cantou. O amigo... Ele canta assim, né, menino? É sensacional esse cara. Ele é conhecido no Congo. Ele é o presidente da música hoje no Congo. Ele é tipo o Roberto Carlos, ele é tipo o Rubento Carlos pra o crente. O meu visto no Congo não foi liberado pra eu permanecer no país. E aí quando ele soube que eu cantava em Angola, ele faz parte do governo de lá também, me convidou. Eu fui o primeiro brasileiro, branco, como eles dizem lá, um branco cantando na nossa língua, dialeto principal, e foi através dessa língua que eu ganhei o visto de cinco anos. Antes de fazer, canta no dialeto alguma coisa. Deixa eu ver. E lombe, zamboyou, kumissamá, e lombe, zoakembou, pelokumu, onetua milicolô, E lombe, onetua milicolô, zamboyou, e aí, 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 vai simbora. Três horas, aí entra as mamas, não sei se lá, agora você é coisa das mamas, aí entra, com o negócio na cabeça aqui, aí três horas de louvor, rebola. Eu tive a oportunidade de participar de um culto de sete horas de duração. A maior igreja do Congo, oitenta mil pessoas presentes em sete horas de duração de culto. Ninguém arreda o pé. Não. É incrível. O tempo de oferta é duas horas de duração. Eu olhei o relógio, porque o brasileiro é agoniado. A gente... Duas horas, meu Deus, duas horas de relógio. E sabe de uma coisa? As pessoas que estavam indo ofertar lá na frente não tinham nenhuma sandália no pé e estavam lá honrando. E, às vezes, dependendo de onde é, e você conhece muito bem essa realidade, não se oferta dinheiro, é peixe seco. Isso. Quando uma oferta é muito grande, eu vi. Leva um bode. Sim. E deixa... Eu já ganhei, cara, caixas de óculos. ovos, galinha, pano da África. Eles tinham uma forma de honra muito forte da gente passar... As mamas tiraliputa, que é o pano, elas põem no chão e deixam a gente passar. Igual o Antigo Testamento, mas é uma honra tão grande no coração que aquilo Deus faz parte. É o coração daquele povo. Isso, de alguma forma, a tua música hoje tem um pouco do tempero nordestino, mas tem um pouco desse... Tem, do swing. Do Congo. Tem, tem. Não tem como utilizar a sociedade. É impossível. Eu costumo dizer assim, aquele que vai à África pode até sair dela, mas ela nunca sai daquele que foi. Então, a África, ela marca a sua vida e dois anos não são dois meses, né, cara? Então, assim, sempre que eu volto pra lá é uma festa muito grande. Eu fui agora, depois de três anos longe do Congo e a gente muito cuidadoso, você sabe como funciona lá, e a gente no aeroporto, eles já olharam pra gente. Quando eu cheguei lá, na, 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 como chama? Na alfândega, né? Quando eu cheguei lá e a mulher olhou pra o meu rosto e disse Ela falou em Lingala. Esse é o branco que canta Lingala, muito forte, eu não acredito que você voltou. Três anos depois, porque a gente é brasileiro, eles reconheceram, levaram a gente até a porta do aeroporto. A gente ficou impactado. Esse foi o nosso retorno pra o Congo. Vamos fazer um só? Mais um? Vamos conhecer alguma coisa? Eu quero fazer agora Nada Se Compara a Ti. É uma canção que eu gravei com o André Valadão, tá lá no Spotify, tá lá no YouTube, a galera pode ir lá conferir. É um Gida. Essa é boa. Te adoramos, Deus. Eu vim te adorar Me entregar por inteiro Do que valeria Ganhar o mundo todo E perder você Eu vim te adorar Me entregar por inteiro Do que valeria Ganhar o mundo todo E perder você Eu preciso te dizer Ah, eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Meu Deus Eu preciso te dizer Nada se compara a ti, Jesus 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 Não há, não há, não houve nunca Haverá um Deus Igual a ti, Jesus Tu és incomparável Tu és incomparável Não há, não houve nunca Haverá um Deus igual a ti, Jesus Tu és incomparável Não há, 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 não há Nada se compara a ti, Jesus. Nada se compara a ti. Meu Deus, que unção. Esse é o congolês branco que canta bonito em português. Amigo, obrigado pela tua presença. Cara, que prazer. Que satisfação. Glória a Deus. Muito bom te conhecer, tá bom? Que honra, que honra pra mim estar aqui. A casa é sua, volte sempre. Obrigado pelo carinho. E sempre que tiver coisa nova, tu tá aqui com a gente. Vamos estar sempre juntos. Beijo pra todo mundo que tá em casa, nos assistindo. Obrigado também pela sua participação, amigão. Aí, caladinho, mas tocando muito. Ungindo, né? Ungindo. Muito bonito o que vocês fizeram. Que prazer. E também inspiraram muitos jovens a seguir o chamado de Deus. Obrigado, tá, amigão? Obrigado, querido. E aí, por tua presença, muito obrigado também pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.